Muito obrigado, Sr. Presidente, doutora Eugénia Correia. A primeira questão que lhe coloco é a seguinte, hoje ao longo de todo o dia e parte da noite estivemos aqui a assistir a um espetáculo para maiores de oito anos. O que assistimos aqui hoje foi aquilo a que o nosso povo chama uma pouca vergonha. Houve de tudo, num órgão de soberania, num gabinete ministerial, num gabinete de um ministro houve de tudo, ou pancadaria, empurrão, sequestro, ameaça, gente que se fecha na casa de banho, é chamada à polícia por 30 pessoas, isto foi uma coisa absolutamente deplorável para usar a expressão do nosso primeiro-ministro. Na sequência destes factos, tuas e os graves, e seja qual for a versão, seja a versão da Sra. Doutora, seja a versão do Dr. Frederico Pinheiro, é igual, é tudo uma grande pouca vergonha, o Sr. Ministro demitiu-se. Em consequência disso, retirando as consequências políticas. Antes de mais nada, que comentar é que lhe merece, se não acha que ele fez bem em se ter apresentado a sua demissão. Sr. Deputado, não estou aqui para dizer comentários, estou aqui para falar de factos, e portanto não vou comentar. Poderei, apesar de tudo, dizer que concordo consigo, do ponto de vista da situação absolutamente inédita, e como já respondi a outro Sr. Deputado, levo muitos anos a trabalhar em gabinetes e nunca tal tinha sucedido, e apenas reiterar o seguinte, tudo isto sucede num quadro de um ex-adjunto, recente ex-adjunto, mas ex-adjunto, que contrariando ordens transmitidas de que estava proibido entrar no Ministério, regressa ao Ministério, que se apropria de um instrumento de trabalho que já não o podia fazer, e que para fazer isto agride pessoas, e de facto é lamentável, tem toda a razão desse ponto de vista. Quanto ao pedido de demissão do Sr. Ministro, como lhe disse, não comento, e de facto a situação é que se tem vista a assistir, e desse ponto de vista permite-me então ter uma opinião e concordar consigo, que é absolutamente lamentável, mas nenhum de nós estará livre de que um ex-colaborador pratique os atos que foram praticados pelo Dr. Frederico Pinheiro. Muito obrigado. Sr. Doutora, às vezes ser jurista é uma maldição, e como perceberá, Vossa Excelência está a montar toda uma série de justificações e responsabilidades a partir de um facto muito singelo, que é ter havido uma exoneração. Há muito boa gente que entende, veja bem, há muito boa gente que entende que a exoneração, à data em que ela entrou no Ministério, não tinha ocorrido. E se assim for, conforme perceberá também porque é jurista, quem o alegado agressor passa a alegado agredido, e quem praticou crimes foi quem o impediu de sair, quem se agarrou a mochila dele, quem mandou fechar a porta, quem acionou outros meios do Estado, e portanto repare que se amanhã se comprovar que esta exoneração ainda não tinha ocorrido, e o comportamento dele foi legal, imaginará o vendaval que irá ocorrer nas suas consequências todas, ainda. Há também quem pensa, até, deixe-me dizer-lhe, que o comportamento dos órgãos do Estado também foi de molde à prática de crimes, terão de ser apurados em sede própria. Sra. Doutora, Sra. Doutora já nos descreveu aqui um bocadinho o doutor Frederico Pinheiro. Podia-nos dar aqui a sua visão, do que é que pensava dele, da sua competência, da sua responsabilidade, do seu sentido de entrega à causa pública, e ele estava lá há muito mais tempo que o Sra. Doutora, até porque ele mereceu a confiança do Ministro. O Ministro é o responsável político por ele. Como é que foi trabalhar com este colega? Sr. Deputado, não vou dizer considerações sobre o caráter e o profissionalismo do doutor Frederico Pinheiro. Posso apenas transmitir-lhe que o doutor Frederico Pinheiro revelou não cumprir as minhas orientações enquanto chefe de gabinete, porque não tinha registros dos pedidos de reunião da doutora, da engenheira Cristine, portanto, presidente da Comissão Executiva da TAP, contrariamente a instruções que já lhe tinha dado. E depois, posso comentar um facto, que é também um facto, ou melhor, falar num facto, que é o seguinte, o doutor Frederico Pinheiro, quando por mim questionado sobre a reunião com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no dia 17 de janeiro, transmitiu, perante muitas testemunhas, e esta é a diferença, Sr. Deputado, é que há factos que podem ser comprovados por muitas pessoas e factos que são desmentidos por muitas pessoas. E aí confirmou, perante muitas pessoas, que não havia notas. E mais tarde, em cima do prazo, diz que há notas. E depois, Sr. Deputado, não apresenta o fecheiro eletrónico das notas, não há nenhuma confirmação do conteúdo destas notas quanto à sua veracidade, a circunstância do aparecimento das notas já foi aqui falado, e, portanto, isto é o que eu tenho de factos relativamente ao trabalho que fui desenvolvendo com o Dr. Frederico Pinheiro neste curto espaço de tempo. Posso também transmitir-lhe que o Dr. Frederico Pinheiro afirmou nesta Comissão Parlamentar de Inquérito que não tive oportunidade de ver na sua totalidade porque me vinha deslocando para a Semuleia da República para estar aqui às 5 horas, conforme era o meu horário, afirmou que tinha sido ele a ter a iniciativa de classificar documentos e ser absolutamente falso. Tenho aqui uma mensagem que o comprova. O Dr. Frederico Pinheiro identificou os documentos que eu iria promover a classificação junto do Sr. Ministro e do Gabinete Nacional de Segurança. Não foi o Dr. Frederico Pinheiro que considerou que a classificação de documentos era um caminho adequado. O Dr. Frederico Pinheiro que queria era não enviar os documentos porque continham segredos comerciais. Posso também transmitir-lhe que o Dr. Frederico Pinheiro revelou do meu ponto de vista e é um facto, um comportamento absolutamente inadequado quando lhe é transmitido que se tem notas, tendo em conta que era o último dia do prazo e tendo em conta que o apoio administrativo iria deixar o gabinete às oito horas e isto foi transmitido às seis e meia da tarde então que as deixasse para que pudéssemos então promover com o nosso trabalho e a nossa obrigação de enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito tudo o que houvesse e que tinha sido solicitado. E portanto, Sr. Deputado, não tem-se considerações, apresento factos. Muito obrigado. Houve uma grande preocupação em recuperar o computador e aparentemente não houve preocupação nenhuma em recuperar o telemóvel. Sabendo nós que um telemóvel hoje em dia é muito mais que um telemóvel, a informação que estava no computador podia estar no telemóvel. A única diferença entre telemóvel e computador é que no computador havia notas de reuniões e no telemóvel não havia. Porquê é que não houve a preocupação de recuperar o telemóvel nos mesmos termos? Sr. Deputado, em primeiro lugar um telemóvel não é um computador porque eu, pelo menos no meu, não acedo a documentos que estejam no meu computador. Posso aceder ao meu e-mail aos documentos que não consigo aceder. Não sei se é uma deficiência do meu telemóvel ou se todos os telemóveis permitem aceder a documentos. Em segundo lugar, Sr. Deputado, a preocupação foi igual porque a indicação que dei para cortar o telemóvel que estava afeto ao Dr. Frederico e o computador foi em simultâneo. A diferença está na resposta que recebi de que o telemóvel estava cortado. e o computador não era possível porque não estava ligado à rede informática do Governo. Quanto a notas, Sr. Deputado, deixe-me aproveitar o momento para esclarecer o seguinte. Em nenhum momento houve a vontade, a intenção de recuperar o computador que o Dr. Frederico Pinheiro tinha roubado com violência do Ministério para mexer em notas. Porquê? Porque esse computador não voltou ao Ministério, Sr. Deputado. esse computador foi e bem entregue às autoridades policiais para o examinarem no âmbito das suas competências e como entenderem. Esse computador desde que saiu com o Dr. Frederico Pinheiro nessa noite de 26 de Abril não voltou ao Ministério das Infraestruturas. Portanto, a ideia que se está aqui a querer passar que o Dr. Frederico foi exonerado porque tinha notas. Não. O Dr. Frederico foi exonerado porque sempre disse que não havia notas e não entregava as notas. 28 horas para entregar isto talvez seja demais, Sr. Deputado. E por isso e porque nós tentámos corresponder com com grande rigor aos pedidos desta Comissão Parlamentar isso não foi aceitável. Portanto, não, o Dr. Frederico Pinheiro não foi exonerado porque tinha notas, o Dr. Frederico Pinheiro foi exonerado porque manifestou um documento um comportamento absolutamente incompatível com as responsabilidades que lhe estão inerentes e não, Sr. Deputado, o computador não voltou ao Ministério não sei se tem notas não faço a mínima ideia não tentámos destruir notas do computador do Dr. Frederico tentámos preservar dentro do possível já expliquei também ao Sr. Deputado que não são os únicos documentos certamente que existem aqueles do computador mas isso também não é relevante o que é relevante é que o Dr. Frederico Pinheiro a partir das 8 horas e 45 do dia 26 de Abril não tinha legitimidade para ter consigo um computador do Estado que tem documentos relevantes para uma empresa estratégica e foi essa recuperação dentro do possível que se tentou fazer foi um risco que se considerou existir e foi esse risco que se tentou a calcular porque o ponto não é se o Dr. Frederico Pinheiro tinha acesso a documentos enquanto trabalhava no gabinete não o ponto é se o Dr. Frederico Pinheiro poderia continuar com o computador do Estado com documentos que não lhe pertencem após a sua exoneração e após a saída do gabinete e mais Sr. Deputado e mais o Dr. Frederico Pinheiro identificou que tinha retirado documentação do seu computador depois de ter saído do Ministério das Infraestruturas com ele pois lá está Sr. Deputado é que nós não sabemos que documentação retirou o Dr. Frederico e se são ou não são documentos pessoais então Sr. Deputado o que devia ter sido feito era o Dr. Frederico pedir os documentos pessoais que tinha que lhe teriam sido entregues naturalmente bem como os seus averes pessoais Não Sr. Deputado não vocês não são rigorosos comissão de inquérito vocês estão a surnegar esta comissão de inquérito mais de 100 documentos não Sr. Deputado não entregaram não nós insistimos portanto a surnegação até é crime portanto Sr. Deputado pelo amor de Deus não nos dê lições do que é documentos e rigor na entrega de documentos uma pergunta além deste comentário porque já são muitos não a mais Sr. Deputado explique-me o racional disto porque nós temos que nos mover por critérios de normalidade o Dr. Frederico Pinheiro tinha confiado o seu Ministro tinha lhe entregue um tema de grande sensibilidade que era a TAP que ele acompanhava há muitos anos e portanto foi-lhe renovada a confiança com a entrada deste Ministro o Dr. Frederico Pinheiro vai a uma reunião não tira notas perguntam-lhe tiraste notas? ele diz que não tiram notas não tiram notas e um dia estava em casa e pensou e se ele agora inventasse que tirem notas? qual é o interesse que ele tinha em isto irá com a vida dele personal e pessoal que deu nisto tudo para que é que ele ia inventar notas? qual é a motivação dele para inventar notas? Sr. Deputado essa é uma pergunta que tenho que fazer ao Dr. Frederico Pinheiro e reconheço que eu própria também a faço a mim própria Muito bem não imagina Ora bem Sr. Doutor quem é que substituiu o Dr. Frederico Pinheiro? Ninguém Sr. Deputado Nós vamos do medo ao pânico Sr. Doutora então o conjunto de documentos mais relevante relativo à TAP quem o tem neste momento é a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP é isso? Não Sr. Deputado porque há mais documentos para além dos classificados que existem nos arquivos da própria TAP e de outros ministérios se forem necessários podemos consegui-los ou seja o acesso a estes documentos pode ser realizado por várias pessoas com diferentes origens quais documentos Sr. Deputado os classificados? Os documentos que dizem respeito à TAP os mais importantes são os classificados Sr. Deputado os documentos classificados estão nesta Comissão Parlamentar de Inquérito não sei quantas entidades mais têm cópia deles os documentos para exercer as normais competências deste gabinete se não estão no arquivo deste gabinete e se forem necessários estarão no arquivo de outros gabinetes que também têm a tutela acionista da TAP ou na própria TAP não será por falta de documentos não obstante não existirem no arquivo deste gabinete que deixaremos de exercer as nossas competências o melhor que sabemos Estamos muito mais descansados Sr. Doutor Sr. Doutor há aqui outra coisa que eu também queria que me pudesse ajudar a perceber o racional disto que é o seguinte este senhor agressor que rouba um computador foge pela escada abaixo atira com a bicicleta contra o vidro volta ao Ministério volta ao gabinete segunda vez desta vez acompanhado pela polícia para ir buscar os seus bens pessoais e ele vai lá duas vezes isto foi assim Não Sr. Deputado deve haver aí algum lapso de entendimento O Dr. Frederico Pinheiro foi exonerado às 8h45 da noite do dia 26 Cerca de 10 minutos depois um quarto de hora entra no gabinete e está na sua secretária a guardar o computador e os bens pessoais É lhe dito que não leve o computador por mim Dr. Frederico Pinheiro agride e foge pelas escadas abaixo depois atira com uma bicicleta ao que foi transmitido porque eu não vi as imagens contra um vidro que não partiu que não partiu destruiu um caixote do lixo ameaçou o senhor da segurança e entretanto chegou a PSP que ou chamada por ele ou pelas cinco chamadas que foram feitas por o gabinete senhor ministro chegou e a partir daí o Dr. Frederico saiu acompanhado pela PSP eu não vi foi transmitido pelo segurança e também pelo próprio e não voltou não voltou senhor deputado durante este tempo todo a Sra. Doutora estava fechada na casa de banho certo? Parte do tempo sim senhor deputado e talvez se vir as imagens do átrio compreenda porque já tinha sido agredida outra colega já tinha sido agredida e quando só nos fechamos na casa de banho senhor deputado quando percebemos pela imensa gritaria e estrondo que afinal o Dr. Frederico Pinheiro ainda estaria dentro do edificio depois senhor deputado quando saí da casa de banho não me desloquei ao átrio central para falar com os senhores agentes que estavam lá foram outras colegas eu fui para o gabinete tratar daquilo que me compete e tratar daquilo que me competia naquela altura foi garantir que o computador saber se o computador podia ser parado saber se o telefone podia ser parado e tratar das coisas todas que já aqui referi muito obrigado então desconhece que ele tenha subido novamente acompanhado salveu por quatro agentes da PSP e ter ido lá acima ao quarto de piso outra vez isso não é regressar ao ministério das infraestruturas tendo em conta que ele não saiu então o que o senhor deputado pergunta é se regressou ao quarto de piso não sei não vi os senhores agentes dizem que sim não vi estava fechada na casa de banho não é regressar ao ministério senhor deputado se ele nunca saiu do ministério saiu com os senhores agentes da autoridade e não voltou se enquanto lá estava dentro regressou ao quarto de piso os senhores agentes da autoridade transmitiram isso eu não vi estava na casa de banho quando saí já o doutor Frederico não estava no ministério e os senhores agentes os que ficaram estavam no piso zero muito bem senhora doutora tenho cedo aqui colocar aqui um bocado mais de higiene nisto senhora doutora eu perguntei ao senhor ministro porque é que tinha impedido a TAP divulgar as contas de 2022 ele respondeu-me eu não o impedi porque ninguém pediu isto foi uma coisa conversada entre nós se você quiser se confirma isto confirmo senhor deputado há um e-mail meu dirigido à TAP não lhe consegui identificar de cor o destinatário talvez tenha sido o CFO julgo que sim pronto também não é relevante o que interessa é que foi para a TAP não consegui identificar de cor o destinatário mas julgo que foi o CFO transmitindo-lhe que não deveria haver conferência de imprensa em nossa opinião e isso não é uma ordem porque porque já tinha sido falado esse assunto e não houve um pedido da TAP no sentido de quero fazer uma conferência de imprensa posso e respondo se não não pode não o e-mail não é não não pode é em nossa opinião não deve haver conferência de imprensa o que senhor deputado desculpe que refira isto mas é obviamente claro o porquê porque se estamos a falar de resultados financeiros da TAP que por acaso eram bons uma conferência de imprensa naquela altura não teria permitido sequer dar um número sobre esses resultados porque os assuntos seriam naturalmente outros a própria TAP entendia que a conferência de imprensa se calhar não era o adequado e a orientação foi transmitida mas não foi uma ordem porque não houve um pedido senhor deputado para fazer e uma proibição de o fazer havia até um entendimento de que seria talvez a melhor solução tendo em conta as circunstâncias daquela data Muito obrigado senhora doutora vou deixar completamente para quem não esteja a ouvir e ver concluir o que é que pensa do que é uma orientação de um gabinete do ministro para a CEO da TAP não há dúvida nenhuma que é uma orientação que é uma mera opinião não tem que seguir isso é uma mera opinião vou-lhe ler o e-mail que diz assim como opinião os resultados da TAP deverão ser objeto comunicado e não deve ser efetuada qualquer conferência de imprensa ou dada qualquer entrevista sobre o assunto ora este e-mail o que é que lhe parece esse e-mail foi escrito por mim e pretendo transmitir aquilo que já tinha sido falado não há um pedido de autorização da TAP a que esse e-mail seja uma resposta não há um pedido de autorização da TAP a que esse e-mail seja uma resposta há uma orientação de que não deve haver uma conferência de imprensa porque e volto a reiterar porque não seriam os resultados da TAP o objeto dessa conferência isso seria uma negação de uma autorização se ela tivesse sido pedida todos conseguimos perceber isso perfeitamente senhora doutora na conferência de imprensa dada pelo senhor ministro recentemente ele refere que na reunião do dia 16 com a senhor da TAP é ele mesmo é ele mesmo que lhe fala da reunião do dia seguinte com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e é ele que lhe sugere mais uma vez lhe sugere ir à reunião do Grupo Parlamentar do PS esta sugestão como é que a interpreta? Senhor Deputado eu não interpreto porque eu não estive nessa reunião agora posso lhe dizer o seguinte se quiser conjugar isso com uma mensagem transmitida ao senhor ministro a presidente da Comissão Executiva da TAP ali não diz desta maneira diz a TAP quer ir pode então se conjugar as duas coisas retirará que não houve uma ordem porque senão ela não transmite que quer ir transmitiria que vou cumprir eu vou não ela diz a mensagem diz lá está doutor Frederico não tem a mensagem da CEO não é? mas transmite que quer ir se tivesse recebido uma ordem teria dito senhor ministro vou cumprir eu vou mas eu senhor deputado é só pelos factos que estão em cima da mesa porque eu não estive nessa reunião muito obrigado a piada quase se faz sozinha se fizermos esta ligação há uma reunião o senhor ministro sugere que ela vá ela diz assim diz que está disponível para ir o assessor pergunta se ela pode ir e o senhor ministro responde que pode a isto chama uma ideia dela a sugestão foi dela ela descobriu sozinha que havia uma reunião secreta como é que isto pode ter acontecido explica-me ao senhor deputado eu estou a procurar a mensagem que contenha essa essa aliás julgo que é pública a TAP quer participar na reunião da manhã com o grupo parlamentar do PS pode ser esta é esta é a mensagem a TAP quer participar pode ser e isto nada tem a ver julgo eu com o facto de lhe poder de lhe ter sido dado conhecimento que essa reunião com o grupo parlamentar ia ocorrer mas mais uma vez senhor deputado eu não estive nessa reunião tenho esta mensagem para a qual olho como o senhor deputado se calhar também tem em que há uma manifestação de vontade de ir não há uma manifestação de vontade de já que o senhor ministro me mandou ir olha eu então vou não não é isso que está aqui escrito mas de todo modo não me pergunte sobre o que aconteceu nessa reunião senhor deputado que eu não estive eu tenho esta mensagem e tenho e tenho a mensagem de como essa reunião foi marcada é o que eu tenho essa mensagem é posterior à reunião do senhor ministro com a CEO senhor deputado eu tenho a mensagem do dia 13 de 1 do doutor Frederico em que a CEO da TAP pediu para vir cá para falar connosco sobre a audição de quarta-feira pronto tenho essa mensagem que é como essa reunião de de portanto dia 13 foi uma sexta-feira 15 a 6 a 17 como essa reunião foi marcada e tenho uma mensagem posterior do doutor Frederico Pinheiro para o doutor João Galamba a dizer então que a CEO quer participar na reunião do grupo parlamentar do partido socialista são as mensagens que tenho tenho aqui e posso deixar não tive nem numa nem noutra reunião senhor deputado está mais do que explicado senhor doutor eu queria voltar atrás aqui uma questão que para nós também é importante que é perceber como é que no Ministério foi feito o recurso a outras entidades no sentido de resgatar pelo que bem percebemos o computador ou seja você já disse que eu tinha instruções genéricas sobre o que me proceder explica-nos melhor o que é que se quer dizer senhor deputado não vou entrar em pormenores pelas razões que já adiantei anteriormente não quero não quero que as minhas palavras possam contribuir para expor matérias que nesta assembleia foram tratadas à porta fechada o que lhe posso dizer é que recebi instruções tendo em conta que trabalho numa área com infraestruturas críticas para o país para reportar reportar qualquer incidente ainda que insignificante aos meus olhos mas que possa em minha opinião conter algum risco reportar senhor deputado e foi o que fiz reportar não dou ordens depois de reportar não sei como se processam as coisas o que é que é feito ou deixa de ser feito isso também posso transmitir sem colocar nada em causa ou dizer alguma coisa à porta aberta que não o devesse dizer não sei reporto e a partir do momento em que reporto senhor deputado se é só o meu dever está cumprido e já não é mais nada comigo senhora doutora vossa excelência fez muito mais reportar permita-me o comentário mas o que é que lhe deu para se meter à frente um homem que tinha um computador que não era dele faz parte das suas obrigações funcionais ou outras entrar em agressões físicas com alguém por causa de um computador faz parte das obrigações de uma chefe de gabinete é que agora nos disse que reporto para que é que se foram meter à frente dele eu já nem comento que se ele quisesse isto nunca tinha acontecido mas o que é que lhe deu para fazer uma coisa destas tinha instruções do senhor ministro não senhor deputado não tinha reportar tem a ver com uma parte do meu conteúdo funcional tentar impedir o cometimento de um crime é aquilo que qualquer cidadão tem a obrigação de fazer e foi o que fiz as suas palavras serão avaliadas senhora doutora face a uma quebra de segurança tão grave e um adulto que estava a roubar um computador porque é que vossa excelência não chamou uma pessoa que se chama segurança senhor deputado chamei a PSP porque para além do roubo do computador houve agressões não fui a única pessoa não fiz nenhum telefonema eu própria foram feitos um, dois, três, quatro cinco cinco telefonemas para a PSP e julgo que a situação era mesmo um caso de polícia se o senhor deputado pretende criticar o meu recurso às autoridades policiais estará no seu direito mas não vejo que isso possa ser criticável senhora doutora o que eu critico é a normalidade dos comportamentos ele inventou notas que não tinha não se sabem para que e aqui é igual há um caso tão grave que obriga as pessoas a refugiar-se da casa de banho tenho segurança na entrada do prédio começam a ligar para a polícia atrás dos outros isto não é normal já nem falo de se meter à frente dele não é nada normal portanto eu não critico não deixa de ficar espantado senhora doutora para terminar a PSP que chamaram chegou a lá ir ou a única PSP que lá foi foi a que foi acompanhada por ele os caras pertences dele senhor deputado desconheço não sei que que entidades ou agentes da PSP nós chamamos porque quando se liga para a PSP não temos agentes identificados desconheço aqueles que foram ao ao à chamada do doutor Frederico Pinheiro portanto o que é que eu vi dois agentes da PSP dois muito obrigado quando se saiu de casa de banho tinha dois agentes da PSP senhora senhor deputado vamos terminar com vou-lhe dar uma ligeira tolerância para esta pergunta mas já terminámos o tempo para a última pergunta então se faz favor senhora era o esclarecimento à pergunta muito bem muito bem então pode fazer os dois agentes encontrou quando se saiu da casa de banho foi no fim não senhor deputado quem me foi dizer que podia sair da casa de banho como já transmiti aqui foi o senhor segurança os dois agentes da PSP estavam no piso zero do ministério vieram depois para cima onde nos identificaram a todas as pessoas que estavam envolvidas nesta situação são muito muito